Tiroteio no bairro do IAPI, em Salvador, esta tarde. Duas pessoas foram baleadas durante a troca de tiros. As vítimas moram no bairro e foram atingidas por balas perdidas. O tiroteio foi por volta do meio-dia numa localidade conhecida como Brongo, no bairro do IAPI. Oito homens armados entraram nas ruas, atirando para todo lado. Segundo a polícia, eram traficantes. Eles deram vários disparos contra um grupo rival. As duas facções disputam a venda de drogas na região. Durante o tiroteio, dois moradores do bairro foram atingidos. Alisson do Rosário, de 19 anos, estava na porta de casa falando ao celular quando recebeu um tiro no pé. Uma jovem de 20 anos, Juliane Gonçalves, estava numa barbearia e correu assustada para o lado de fora para proteger a filha. Ela acabou sendo baleada no ombro. As vítimas foram levadas para o hospital Ernesto Simões, mas estão fora de perigo. Assustados, os parentes não quiseram gravar entrevista. O delegado que investiga o caso disse que alguns homens envolvidos no tiroteio já foram identificados. No grupo havia, inclusive, adolescentes. Em janeiro de 2010 começou essa disputa entre esse grupo de usuários e traficantes, vários menores de idade, do Brombo, e esse grupo do Milho. Eles ficam bastante escondidos. Em cada dia eles dormem em casas diferentes, eles não dormem na mesma residência. E eles estão deixando agora, por já terem sido presos e terem alguma experiência no mundo do crime, eles estão começando a deixar as armas e as drogas com menores de 18 anos. Então, quando a gente consegue encontrar as armas e as drogas, elas estão com crianças e adolescentes, né? Alisson do Rosário foi medicado e recebeu alta. Juliane Gonçalves está em observação, mas fora de perigo. E um pastor morreu hoje à tarde, depois de ser baleado por dois criminosos na região do Abdômen, no bairro de Peruvaes, em Salvador. Jeferter Lordelo de Souza, de 39 anos, estava almoçando neste restaurante, quando dois homens chegaram em uma moto e dispararam vários tiros. Segundo a polícia, o alvo dos criminosos era um traficante conhecido como Marcelo, que estava na mesa junto com o pastor. Atingido no abdômen, Jeferter chegou a ser socorrido para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu. Marcelo conseguiu fugir. A polícia está à procura dos autores do crime. Menos de 24 horas depois do registro de dois assaltos a banco ontem no interior do estado, mais uma agência foi alvo de bandidos. Desta vez, no município de Poções, na região sudoeste. Uma quadrilha formada por quatro homens sequestrou ontem à noite o gerente do banco, a mãe dele e a empregada. Os três ficaram reféns até hoje de manhã, quando os bandidos exigiram que o gerente retirasse os malotes de dinheiro. Os reféns foram liberados e os assaltantes fugiram abandonando o veículo próximo à BR-116. E a Bahia é o segundo estado do país onde há mais assaltos a agências bancárias, segundo a Federação Brasileira dos Bancos. Hoje pela manhã, o diretor do Sindicato dos Bancários, Hélder Pérez, esteve no estúdio do Bahia Noir e falou sobre o problema. A gente vem percebendo que ao longo do tempo, o modo desoperante das quadrilhas tem modificado bastante. E a lei, nem os bancos, tem acompanhado essa mudança. A gente está tratando do setor da economia mais lucrativa do país, que são os bancos. E, no entanto, não há investimento adequado nesse sentido que possa garantir o mínimo de segurança para os clientes, usuários e trabalhadores de bancos. Os bancos, principalmente os bancos privados, em levantamento que o Sindicato dos Bancários fez, constatou que os bancos investem, chegam a investir três vezes mais em propaganda e publicidade do que em segurança. Quem vem sofrendo com isso são os clientes, os trabalhadores, os usuários do banco, que ninguém... Eu posso afirmar para você, como psicólogo organizacional também, que nenhuma vítima de uma ocorrência de assalto a banco sai impune. O que varia é o impacto que aquela ocorrência tem nas pessoas, mas elas são acometidas de diversos tipos de transtornos, né, seja distúrbios do sono, estresse, depressão, síndrome do pânico. Agora a gente fala de política, do desgaste envolvendo o prefeito de Salvador e o PMDB. O partido decidiu suspender a filiação de João Henrique, o que pode resultar, inclusive, na expulsão dele. João, por sua vez, ingressou no TRE com pedido de autorização para deixar o partido e, neste racha político, quem perde é a cidade. A crise na prefeitura é o tema do comentário de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Marcos. Boa noite, Salvador. Olha, agora é para valer. A discussão é qual foi o documento que chegou primeiro no Tribunal Regional Eleitoral. Se foi o pedido de desfiliação do prefeito ou foi o pedido da comissão de ética do PMDB. O rompimento agora é para valer. O que eu pergunto agora é o seguinte. O problema de Salvador não é do PMDB, não é de João Henrique. O problema de Salvador é de todos nós. Por exemplo, onde fica o Palácio de Undina? Em Undina, que cidade? Salvador. Onde moram todos os vereadores de Salvador? Em Salvador. 99% dos deputados residem aonde? Salvador. Então, essa é uma cidade que interessa a todos nós, quase 3 milhões de cidadãos soteropolitanos. Então, o povo não quer mais saber disso. O problema é que Salvador vai sediar um evento chamado Copa do Mundo. E é preciso ter muito cuidado com essa cidade. Ah, o prefeito João Henrique está isolado? Ele não deve, nem pode ficar isolado. O problema dessa cidade é de todos nós. Salvador é o centro convergente das atenções do Estado da Bahia. O governo do Estado, sim, tem que se preocupar e muito com essa cidade. Através de seus mecanismos de ação. Então, ninguém vai permitir este isolamento do prefeito João Henrique. Aliás, quero trazer o prefeito João Henrique aqui no balanço geral para que ele diga para o povo que o elegeu, e foi a grande maioria, as razões que levaram para ele estar mexendo nessa máquina desse jeito. O rompimento do João com o Geddel é para valer, não tem volta. Mas Salvador não pode pagar por isso. Carolina Lima. Foi divulgado hoje o laudo do Corpo de Bombeiros sobre o incêndio que atingiu a central da Operadora Oi, em Salvador, no fim do ano passado. O documento foi entregue hoje ao Ministério Público. Segundo o relatório, em 2005, foram feitas inspeções no prédio da operadora apontando irregularidades nos procedimentos de combate a incêndio. Na época, a empresa foi alertada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia equipamentos de combate às chamas na sala onde o fogo começou. O incêndio foi no dia 21 de dezembro. Teve início na sala de baterias e rapidamente se espalhou para todo o prédio. 50 mil pessoas em seis estados do Nordeste foram prejudicadas. Se ficar configurado, como está já de antemão apresentando esse momento, que a empresa de alguma forma concorreu para o evento ou não tomou as devidas cautelas, ela passa a ser responsável também pelos danos que o consumidor sofreu. Tanto os danos materiais como os danos morais que o consumidor sofreu. Daí, porquanto você, além de não poder cobrar aquele período, deverá também indenizar o consumidor, todos os consumidores, quer sejam do interior, quer sejam da capital, que sofreram danos decorrentes do ato. O laudo da Polícia Técnica com as causas do incêndio ainda não foi divulgado. A Anatel pediu mais tempo para analisar o caso e só vai se pronunciar após a divulgação do resultado final das investigações. A assessoria de comunicação da Oi informou que não localizou a diretoria da empresa para falar sobre o assunto. Foi assinado hoje no Ministério Público um acordo entre moradores e prefeitura que limita as festas no Farol da Barra. Com a assinatura do termo, os eventos de grande porte na Barra ficam limitados ao Carnaval, Réveillon e as comemorações ao 2 de julho e ao aniversário da cidade. A realização de maratonas, marchas e feiras vai depender da autorização da prefeitura. Nesses outros eventos você não poderá utilizar trios elétricos, não poderá utilizar som com potências sonoras elevadas, como é o caso do Carnaval, onde você pode atingir 100 ou 110 decibéis. Terá que ser respeitada a lei do silêncio, que estabelece o limite máximo de 70 decibéis. A decisão pretende reduzir os impactos sonoros nas construções e diminuir os danos ao meio ambiente. Esses eventos, a seu turno, eles causam impacto ambiental significativo, por problema de ruído, compromete a fluidez do tráfico, aumenta o lixo e é também um vetor que aumenta a violência do local. O acordo é uma conquista dos moradores incomodados com os transtornos causados pelas festas. Se não diminuímos os eventos e colocamos uma certa disciplina neles, o prejuízo é grande não só para a população da Barra, mas para Salvador e para a Bahia. Nós temos muita saudade e temos certeza que vamos conseguir, que não seja a Barra dos Anos do Olhados, mas que seja dos Anos Prateados. O sonho de ser um ídolo. Já estão abertas as inscrições para o programa que é um dos maiores sucessos da Record. Os detalhes com o Marco Camargo. É isso aí, Carolina Lima e Marcos Pimenta. O Ídolos 2011 vai arrebentar. As audições do Rio de Janeiro vão acontecer no sábado, dia 12 de fevereiro, a partir das 7 horas da manhã, no Forte do Copacabana, Avenida Atlântica, no Porto 6. Espero vocês lá. E Salvador também vai sediar uma audição do programa Ídolos. Vai ser no dia 31 de janeiro, a partir das 7 da manhã, no Teatro do ISBA em Ondina. Mas atenção, só serão ouvidas as primeiras 500 pessoas da fila. As inscrições serão feitas no próprio dia. Oito toneladas de donativos para as vítimas da chuva na região serrana do Rio de Janeiro foram arrecadadas numa aeroporto de Salvador. Hoje, parte do material começou a ser enviada para o estado do Rio. As doações não param de chegar no saguão do aeroporto de Salvador. É a solidariedade de quem mora na capital baiana ou daqueles que estão apenas de passagem. É muito importante ajudar as pessoas, precisa, e quem puder tem que ajudar. Eu sou do Rio de Janeiro, estou indo para Caju agora. Eu tenho gente conhecida lá na região serrana, é muito importante estar fazendo trabalhos em empresas. Todo lugar é muito fácil, pela internet você consegue. Então, assim, muito positivo, todo mundo ajudando, todos abraçados nessa causa. Todo o material arrecadado está sendo colocado dentro deste depósito. Nós vamos entrar aqui, para ver, tem roupas, aqui sapatos, cobertores e ali colchões. Parece muito, mas é pouco, diante de tudo que já foi arrecadado, aqui somente neste posto do aeroporto de Salvador. Em cinco dias de campanha, a Infraero conseguiu oito toneladas de donativos. Três toneladas foram embarcadas neste avião comercial com destino à capital fluminense. A prioridade foi enviar garrafas de água mineral, alimentos e material de limpeza. Vamos continuar a campanha até que a gente consiga realmente atingir todo o nosso foco, que é trazer benefícios a essa população lá das áreas atingidas da chuva. E uma última informação, uma boa notícia para a torcida do Bahia pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o tricolor venceu de virada o Santos por 2 a 1. Com este resultado, o time do Bahia está classificado para as semifinais. Enfrenta neste sábado o América Mineiro pelas semifinais da Copinha. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Assista agora ao Jornal da Record, logo depois a série Doutor House. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. A partir das seis e meia, hein? Até lá. Tchau. 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 Tchau.